Olha quem chegou! Estamos de volta aqui invadindo essa telinha para mais um vídeo educacional onde eu quero falar com você sobre como começar no mercado, qual é a minha sugestão para você que tem pouco capital. Seja muito bem-vindo, convido você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações, aquele que faz um barulhinho e, claro, deixar seus comentários, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas que buscam conhecimento no mercado financeiro. Aproveito também para te avisar e te fazer um convite especial, que aqui na descrição desse vídeo a gente tem um link para você abrir conta na marca corretora do Brasil, que é a XP Investimentos, onde eu trabalho. Nesse link você vai ter acesso aos principais produtos financeiros, que certamente você vai encontrar aquele que se encaixa no seu perfil e também se você deseja realizar as suas operações com a melhor plataforma, que é a plataforma que eu utilizo, você pode ter acesso a ela gratuitamente. Basta você ativar a RLP e, claro, realizar um mínimo de operações no decorrer do mês, que você tenha isenção da melhor plataforma, no meu modo de ver, a plataforma mais completa para você realizar operações de day trade, scalp, swing trade e acompanhar, claro, as suas ações, as suas carteiras. Vamos direto, então, ao ponto. Primeiro ponto aqui é a gente entender qual é o seu perfil, qual é o caminho que você trilha. Então, de um lado, vamos colocar o médio e longo prazo, as operações de swing trade e as operações de position. Do outro lado, nós vamos colocar as operações de curtíssimo prazo, por exemplo, o day trade, o scalp. Neste caso, para quem tem pouco capital, o mais indicado é a modalidade de swing e de position. Por quê? Aqui você consegue, com pouco capital, começar a investir em ações comprando no fracionário. O que é o fracionário? Imagine que você queira realizar o investimento nas ações da Petrobras de acordo com a estratégia que você pré-estabeleceu. Nesse caso, você tem a possibilidade de comprar uma ação da Petrobras. Vamos fazer um exemplo aqui de que a ação está custando R$ 30,00. Então, você pode colocar R$ 30,00 e comprar uma ação da Petrobras. E ao longo do tempo, você compra a segunda, a terceira, a quarta ação. Então, fica acessível com pouco capital, claro, dentro dessa modalidade. Agora, vamos transferir essa linha de raciocínio para o day trade e para o scalp. O que é importante eu destacar nesse momento? Cada analista, cada operador, cada trader tem uma estratégia. E dentro dessa estratégia, existe uma gestão de risco. Eu vou falar da minha gestão. Eu me permito arriscar três operações por dia. Se eu errar as três, significa que o dia está ruim e que a minha leitura também está ruim. Ou seja, esse é o dia que eu vou perder dinheiro e, provavelmente, eu preciso, principalmente nesses dias, saber parar, certo? Pré-estabeleci essa regra. Eu não arrisco mais do que três operações com um valor fixo. E esse valor, né, ele tem a ver com a minha estratégia. No caso das operações de day trade e de scalp, eu trabalho, no mínimo, com dois mini-contratos ou com lotes que me permitam fazer realização parcial. Isso significa o quê? Que o risco é sempre um pouco maior. Então, para quem tem pouco capital, você precisa entender se o montante que você tem hoje disponível é o suficiente para você acompanhar essa estratégia. Porque se você não acompanhar ela fielmente, como você vai descobrir se ela funciona? Quando era para você entrar com dois contratos, você só entrou um. Com um, né? Porque o seu capital não deixa entrar com dois. Quando era para você fazer uma realização parcial, ou seja, vender um contrato, colocar um lucro parcial no bolso e o restante, seguir posicionado sem risco, você não consegue porque você só tem um contrato. Então, é sempre aquele desafio e parece que você está sempre subindo uma montanha cansado, porque sempre é limitador, né, essa questão do pouco capital. Então, entender qual é o capital que se exige para realizar essa estratégia é fundamental. Se você entender que nesse momento não tem capital suficiente para acompanhar, por exemplo, a estratégia do Kim, o que eu sugiro? Foque agora em estudo. Tenha certeza que durante esse período você vai estar se capitalizando, mas você vai estar ganhando o que muitos não têm, que é a experiência, o tempo de tela, o treino. O que leva à perfeição? O que faz você maturar, propriamente dito, uma estratégia? É o fator estudo, treino, estudo, treino, incansavelmente. Quando você tiver mil horas, você vai ter uma experiência. Quando você tiver 10 mil horas de experiência, você vai ter outro know-how completamente diferente do que era no começo. E durante esse período você vai se capitalizando até você ter um montante de capital suficiente para seguir aquela estratégia, seja a minha ou a de qualquer outro profissional. Pense nisso. Não deixe de entender, claro, que aqui a gente está falando de perfil e de duas modalidades que são diferentes. Não tem por que também não tentar fazer as duas coisas. Aqui você vai estar investindo no longo prazo, comprando qualidade de empresa, pensando na construção de riqueza num prazo mais longo, em ganhar dividendos, que é a distribuição de lucro dessas empresas. E aqui você vai estar pensando em fazer receita no curto prazo, com as operações mais especulativas. Aqueles que conseguem unir essas duas coisas. E claro, fazendo isso bem feito, vão ter provavelmente um futuro mais promissor. Um grande abraço a todos vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! Uou!